Quem é o magrinho de três pernas que coloca a linguiça na sua boca? E aí, Neguém? Ai, que daname! O magão! O magrinho, Neguém! O magrinho? Quem é o magrinho? E aí, Neguém? Não, não tem esse não! Quem coloca a linguiça na minha boca? Tem um magrinho de três pernas aí que coloca a linguiça na sua boca! Na minha boca? Na sua boca, Neguém! E você gosta? Gosta o quê? Gosta? Oi, eu não tô gostando, não! Chega, se lambe! O donato se lambe! Ai, que daname! Quem se lambe? Tu se lambe, Neguém! Com a linguiça na boca! Quem é esse maguinho, Neguém? Pensa aí, quem é? Não, não tem ninguém não! Quem é o magrinho? Quem é o magrinho? Pensa aí, Neguém! Ô, Bento! Pelo amor de Deus, Bento! Sai do nosso pé e vamos dar besta com o morro, né? E aí, Neguém? Tem três pernas no donato, viu? Hã? Três pernas! Cabalho e macho! O bicho tá inteligente, galera! É o garfo! É o garfo! É o garfo! Quando tu vai pegar a linguiça lá pra botar na boca? É mesmo, cara! No churrasquinho ali, ó! Com o garfo! Ele empurra a linguiça na minha boca! Ih, ele é maguinho! É maguinho! Tu tá inteligente, Neguém! Mas, bicho, ei! Tu já tava pensando que era o maguinho de verdade, né? Você quer uma pua, cara! Eu, maguinho, maguinho... Tava pensando que era o maguinho de verdade, né? Três pernas! Não, eu nem sei gostar de maguinho atrás de eu, não! Tu já tava gostando, né? Gostando do quê? Tô brincando! Cabalho e macho! Cabalho e macho! O que é que você deu pra dois homens e pra sua mulher? E aí, Negu, velho? O que é que você deu, Negu, velho? Pra dois homens e pra sua mulher? Você deu, Negu, velho! Deu? Deu! Que eu saba, não! Você deu pra dois homens... Mentira, que eu não digo nada de ninguém! Deu, Negu, velho! E pra sua mulher você deu! Eu dei pra dois homens e pra mulher também! Deu! De verdade mesmo! E a mulher também faz também? O que, Negu, velho? A mulher! O que, Negu, velho? Esse negócio aí que eu dei... Não, não, não... Não, você deu! Tá conversando... Você deu, Negu, velho! Deu pra dois homens? Deu! E aí, Negu, velho? E eu dei pra minha mulher também! Deu pra sua mulher! Não, pra sua mulher você ainda não deu, não! Mas você pode dar! Não, eu não dei pra ninguém, não, irmão! E aí, Negu, velho? Nem dinheiro! E aí, Negu, velho? Hein? Deu pra dois homens? Você já... Já deu! Você já deu pra dois homens... E pode dar pra sua mulher! Se você der esse negócio pra sua mulher, vai ser bom pra vocês dois! É, bom pra ela e ela, né? É! Eu vou dar um também! Não, você já deu! Dei caralhinho, não, pô! Eu dei homem! Já deu, já! Eu dei homem! Ô, Negu, eu sei o que é! Sim! É o sobrenome! Você deu o seu sobrenome pros seus dois filhos! Dois homens! Ô, Beninho, eu copicatou na mão! E você pode... Você pode dar o seu sobrenome pra sua mulher, se você se casar com ela! Oxê! Né, não? É, né, moço? Calma, rei, macho! Aí, o calma... É? E aí, Negu, velho? Aí, quem siga as coisas foi eu, né? E aí, tem que ser eu, né? É? É?